Música Foram 39 dias de luta e esperança Esse foi o tempo que se passou desde a primeira reportagem que fizemos Com o pequeno Antony Fontenelle A criança é portadora de uma síndrome rara Chamada síndrome de Crousel E hoje, sua mãe e todos que lhe ajudaram Vê o sonho de realizar a cirurgia cada vez mais próxima Esses 39 dias foi muito corrido A gente chegou muita gente para ajudar E eu fui, assim, foi ganhando uma proporção a campanha do Antony Que eu fui me surpreendendo com gente de Campinas Gente do Pará, gente de Pedreira, Joselândia Toda a região e até, aliás, todo o Brasil se mobilizando para salvar a vida do Antony Isso me surpreendeu bastante E foi criando uma gratidão tão grande dentro do meu coração Que eu não consigo falar porque chega a transbordar Obrigada a todo mundo que está me ajudando a salvar a vida do meu filho Eu só tenho a agradecer por a gente estar conseguindo e conseguindo tão rápido Um valor tão alto que para muitos parecia impossível E foi possível porque Deus está com nós desde o princípio Ao todo já foram arrecadados cerca de 65 mil reais E a tão sonhada cirurgia está marcada para o próximo dia 10 de outubro em São Paulo Até lá, a mãe dele sonha em chegar ao valor real de 75 mil Ainda falta 10 mil reais E a gente ainda tem uns exames para fazer do Antony Ele precisa fazer uma ressonância por causa do mal de Chiária Que é um mal aí Outra síndrome devido a essa síndrome dele E a gente precisa fazer também uma angiotomografia Que é bastante cara antes da cirurgia Tem uns exames pré-operatórios Fora isso, ainda falta 10 mil dos 75 mil reais Nesse período, mãe e filha vivem a expectativa de chegar logo ao valor E enfim, ter o sonho de salvar a vida do pequenino realizado Enquanto isso, ela realiza os preparativos para a tão sonhada viagem Desde que iniciou a campanha, a família convive com a rotina de doações Eles recebem produtos que eles estão transformando aqui numa espécie de rifa Que também servirá como valor para ajudar na campanha Para ajudar o pequeno Antony A mãe dele continua essa luta com rifas e também recebendo doações Ana, como é que faz para continuar ajudando o Antony? É, você pode entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp 981-01-1056 E pode entrar em contato comigo pelo Instagram do Antony Lá você vai conhecer toda a história dele Vai ver laudos É arroba ajude o Antony Mateus E tamo junto gente, nessa campanha de amor ao próximo Você pode continuar doando nos canais de comunicação de toda a família E também através da TV Cidade de Presidente Dutra Onde a gente vai deixar a conta para você fazer os seus depósitos E a gente continua a campanha pelo pequeno Antony Tá perto viu gente A gente conta só com a sua ajuda Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto